Saudações transportadoras, Léo Doca na área, boa noite, boa noite a todos que transportam o Brasil de verdade Estamos ao vivo, direto de São Bernardo do Campo E começou a FENATRAN 2024 Estamos na portaria da Scania Brasil Para mostrar para vocês esse momento especial Vamos dar uma boa noite para o pessoal, pode chegar, pode chegar Porque a gente vai mostrar aqui com exclusividade, vamos repetir, com exclusividade no Transporta Brasil O comboio dos caminhões da Scania para a FENATRAN 2024 Tem 540 Plus, tem 560 Super, tem 450, 460, 380, 280 Tem diversos modelos e vocês acompanham aqui com exclusividade no Transporta Brasil O nosso trabalho que é trazer a FENATRAN até vocês Eu sou Léo Doca e é um prazer fazer essa transmissão Confesso que eu estou com bastante ansiedade aqui, emocionado Começou galera, está dada a largada para a FENATRAN 2024 Os portões já estão abertos, vamos aguardar aqui Vai sair o carro que vai fazer o papel de líder E em seguida os caminhões São 10 Master Drivers da Scania Trazendo para vocês esse super conteúdo aqui no Transporta Brasil E vamos convidar vocês aqui já para estar com a gente no SP Expo Que é ali na Imigrantes De 4 a 8 de novembro Venham visitar o estande da Scania Que está recheado de novidades galera Tem os caminhões da linha Plus Tem os caminhões da Gama Super Tem um caminhão elétrico, o G33 Que foi projetado especialmente para as necessidades do transportador brasileiro Tem a linha de semi-pesados da Scania E tem também os caminhões XT Light Construction E tem algumas novidades que vocês vão ver aqui no Transporta Brasil Com, claro, todos os detalhes para vocês Ó, o pessoal já está chegando aqui Vamos mandar um salve, um boa noite Para a Lana, para o Padilha O Fabiano, o Rota 153 está aqui com a gente O Ian está aqui com a gente também Boa noite Paulo Michel Pode chegar mais O Rafa Merotti também Estamos aguardando aqui a saída dos caminhões E é claro que a gente vai acompanhar esse comboio completo Daqui de São Bernardo Até o quilômetro 1 da Rodovia dos Imigrantes No SP Expo Olha só, o pessoal já está se manifestando aqui Salve, muito obrigado, gente Obrigado por essa oportunidade de ouro Olha só O Oziel colocou aqui, ó Tem Scania e tem outras marcas também Começou, gente Estão passando aqui os primeiros caminhões Olha só que privilégio, né A gente poder trazer esse desfile É um verdadeiro desfile, né E quem puxa a fila, ó É o Super, né galera Um caminhão que trouxe aí Uma re... O redesenho completo dos motores a diesel Aqui para o transportador brasileiro Vamos lá Começou Vamos lá, olha só Bora Aí o Carlinho Mais um... Mais um Super aqui passando Olha só Esse aqui é um 460R Tudo muito iluminado Tudo muito em clima de festa para vocês Os caminhões da Gama Plus Caminhões que estão fazendo a diferença No mercado brasileiro É isso aí, bora lá Começou a Pelatran É caminhão pra caramba, galera Olha aí, mais um Super Poderoso 560R Os caminhões que puxam o agronegócio do Brasil Os caminhões que puxam a carga industrial Ao vivo pra vocês Direto da Scania em São Bernardo do Campo Olha aí O XT Light Construction Agora a gente vai reposicionar Vamos aqui pra viatura do Transporte a Brasil Vamos reposicionar pra pegar a passagem deles Eles vão fazer o contorno ali Vocês estão comigo aqui Bora lá Muito obrigado a vocês Que estão acompanhando com a gente Esse conteúdo exclusivo aqui Na Scania Um oferecimento da Scania O pessoal vai fazer o contorno ali Enquanto isso a gente vai conversando aqui Com a galera que transporta o Brasil de verdade Vamos aguardando aqui Pra não perder nenhum detalhe desse comboio Bora lá Já ficamos aqui do outro lado da rua Olha só O pessoal saiu por aquele portão ali Quem quiser fazer uma pergunta Quem quiser fazer um comentário Serginho, cadê? Estão fazendo ali o retorno Grande Biagini está aqui com a gente Boa noite Boa noite Ronaldo Que está aqui conosco também Os caminhões foram fazer o retorno ali na frente Na outra portaria Já estão fazendo o retorno E vão passar aqui novamente Vocês não vão perder nenhum detalhe Quem está ao vivo fica aqui com a gente Quem chegar Quem chegou agora Vocês estão acompanhando Com exclusividade aqui no Transporta Brasil O comboio de caminhões da Scania Para a Fenatran 2024 A gente vai direto até o São Paulo Expo Olha só O Ziel perguntou Que dia começa a feira? Começa na segunda-feira No dia 4 de novembro E vai até a sexta-feira Dia 8 de novembro de 2024 No São Paulo Expo Se você ainda não se credenciou para a feira Entra lá no Fenatran.com.br E faz o seu cadastramento online gratuito Para acompanhar a maior feira Do transporte rodoviário de cargas Da América Latina Olha só O Lucas Santana está perguntando Se a gente vai acompanhar todas as marcas Lucas, a gente vai acompanhar a Scania Aqui é uma ação Da gente em parceria com a Scania Brasil E a gente está fazendo aqui com exclusividade Esse conteúdo para vocês Que transportam o Brasil de verdade Estamos aqui na porta da Scania Em São Bernardo do Campo As outras marcas você vai ver também Na nossa cobertura Mas hoje é o dia da Scania Vamos dar toda essa ênfase Para esses caminhões que transportam o Brasil de verdade Que estão aí fazendo a diferença No mercado brasileiro De caminhões pesados Estão vendo aquela luz piscando na frente ali? São eles! Os 10 caminhões Olha só O Lourenço Souza mandou aqui Scania é um sonho É verdade É um sonho É caminhão top demais O Nelson mandou aqui Scania é top demais Acho que o Marcelo Benatti entrou aqui Grande construo Um abraço para você que está aqui com a gente Todo mundo mandando essa vibe aqui para a gente No começo da FENATRAN 2024 Com exclusividade aqui para vocês Que transportam o Brasil de verdade Vamos lá Estamos aguardando Olha só O Luiz Henrique Santos Diz que está indo lá para a FENATRAN Para comprar uma P280 Mandou bem É isso aí Vai fazer uma bela compra Para fazer o seu transporte P280 É uma opção Para o transporte rodoviário Semi-pesado Que faz a diferença na economia E na versatilidade Para quem faz o transporte No Brasil Muita galera aqui Online Ao vivo com a gente Bora lá Olha só Ana Boiani está aqui Em 1982 Olha ela aqui Entrou aqui com a gente também O Thor 500 Entrou aqui com a gente também E vamos aguardar O pessoal parou ali No sinal vermelho E está vindo aqui Olha só A Ana está falando Bitruc Tem Bitruc também Tem a linha de semi-pesados Olha só O Luiz Henrique falou Que vai com a família dele Perguntou se pode entrar Criança no evento A partir de 10 anos Normal E criança menor Pode ir acompanhada com os pais Só precisa checar Lá com o pessoal da feira Se precisa de alguma autorização Especial Viu Alex Nakamura Boa noite Está aqui com a gente também Muito obrigado a vocês Que transportam o Brasil de verdade Luciano Barreto Boa noite Vocês estão no Transporta Brasil Acompanhando com exclusividade O comboio Da Scania Para Fenatran 2024 Olha só Rondonópolis Mato Grosso Presente na feira Rondonópolis A cidade Da soja Do agro Da força do agro Brasileiro Muito importante Essa região aí Produtora de soja Aqui para o nosso Brasilzão Sejam bem-vindos Viu Olha só O Arnaldo está aqui com a gente O Felipe Gonçalves Clebinho Bora para a Fenatran Vamos lá Não vamos perder tempo Boa noite Para o Luciano Barreto Que está aqui com a gente também Muito obrigado Estamos aqui Só aguardando Os caminhões chegarem Aquelas luzes piscando lá Já são o nosso comboio Olha lá Lá vem eles Lá vem eles Os caminhões da Scania Para a Fenatran 2024 E quem puxa a fila É um Gama Super 560 Olha agora É o Bitruc Que está na frente aqui Mais um É isso aí Começou a Fenatran Bora ver as máquinas Olha lá Até fiquei sem palavras Viu É muito caminhão Olha só Mais um Gama Super O Pus Passando por aqui É isso aí Vamos embora Vamos partir Vamos seguir esse comboio Para o São Paulo Expo Na rodovia dos imigrantes A gente vai seguir eles de pertinho Aqui Para vocês não perderem nenhum detalhe Olha só Um show É realmente um show Viu Desfile de caminhões Aqui para vocês Que transportam o Brasil De verdade Vou colocar aqui A câmera para dentro Para vocês não pegarem aí Muito barulho do vento Olha só A Sara está falando aqui Todos lindos Eu concordo com você Viu A gente vai mostrar aqui Para vocês Vamos acompanhar de perto Ao todo São 10 caminhões Que estão Nesse momento Indo para a feira Mas tem mais Viu Na quinta-feira Tem mais um comboio Que está Programado Olha eles aí Scania Brasil Na Fenatran 2024 Com exclusividade Aqui para você Que transporta o Brasil De verdade Olha o XT Light Construction Olha só O caminhão a gás O G 460 Com mochilão de gás Com autonomia É o Ale Que está com ele Aqui a gente tem um plus É caminhão Para ninguém Botar defeito Galera Muito obrigado A vocês Que estão com a gente Nessa ação especial Do Transporta Brasil Com a Scania Muito obrigado Scania Por essa oportunidade A gente tem uma paixão Muito especial Pela Fenatran Olha só O plus aí O caminhão Top de vendas Do Brasil O caminhão Que impulsiona A economia brasileira Aqui o super Olha que esse branco Aqui está lindo demais Olha só Mais um plus Outro 460 Cabine R Ali na frente Tem mais um chassi rígido E vamos que vamos Vamos seguindo O pessoal está coordenando Olha o super Mais de 50 pessoas Ao vivo Com a gente Galera Aqui Mais de 10 horas Da noite O que ama caminhão Estamos aqui No meio desse comboio Trazendo para vocês Pelas ruas de São Bernardo Do Campo Com exclusividade O desfile O verdadeiro desfile Dos caminhões Scania Na FENATRAN Na FENATRAN 2024 E olha Não é uma operação Fácil não Viu galera Mobilizou aí Mais de 30 pessoas Olha só O pessoal se reuniu Aqui na fábrica O pessoal que trabalhou O dia inteiro Está desde cedo Na fábrica Fazendo o seu trabalho Os caminhões Tomaram banho Foram preparados Estão impecáveis E lógico Quando chegarem Lá na feira Eles vão Receber Um tratamento Que eles merecem Vão ter uma limpeza especial Alguns vão ser adesivados Tem surpresa Tem uma edição especial Que vocês vão ver Na FENATRAN Olha só O Fábio mandando Scania É super É isso aí Scania é super Vamos lá Vou mostrar para vocês Aqui atrás A gente está indo Sentindo a rodovia Dos imigrantes Para Acompanhar Esse comboio Vamos pedir para a produção Deixar os caminhões Passarem a gente Para que a gente Possa pegar Mais um take especial Desse comboio Tão Incrível Está aí Para você que transporta O Brasil de verdade Para você que ama Caminhão Para você que é Do ramo Do transporte Vamos lá Vamos aguardar A passagem deles Aqui E nada como A gente ter essa imagem Aqui né Estradas Ruas O ambiente Do transportador Brasileiro Que é um guerreiro Esse vídeo aqui É uma homenagem A você Que é transportador Que é empresário Do transporte A você Que é motorista Caminhoneiro Caminhoneira Do Brasil E ó Participação das mulheres Aqui Incrível A Scania Conta com Três mulheres Master Drivers Que também estão Trazendo esses caminhões Para a Senatran Olha ali ó Vamos esperar O comboio Se reagrupar Ó O pessoal Está comentando Aqui ó Muito obrigado Viu a vocês Ô Lorenzo Muito obrigado Por mandar aí O futuro é super Valeu Sara Boa noite Para você É um prazer Ter vocês aqui Nessa noite Com a gente Nessa transmissão Tão especial Ó O pessoal Está reagrupando Ali os caminhões Para seguir viagem Vamos Vamos acessar Ali a rodovia Dos imigrantes A bordo Da viatura Do Transporta Brasil É você Que transporta O Brasil De verdade E olha só De 4 a 8 De novembro Semana que vem De segunda Até sexta A gente vai Marcar ponto Lá Na Fenatran No São Paulo Expo Com a nossa cobertura Mais do que especial Da Fenatran Vamos trazer Todas as novidades Tudo que Foi lançado Tudo que tem Que está rolando E claro também Nós vamos mostrar As Vendas de caminhões Né Vamos lá O pessoal Está se reagrupando Vamos mostrar ali Para vocês de perto Aí ó O comboio da Scania Rumo a Rumo a Fenatran 2024 Vamos lá Vamos pegar Um por um Aqui ó Uma P320 Chassi rígido Semi pesado Que transporta O Brasil De verdade Um Scania Super Olha só Esse aqui ó Esse aqui é o gigante Né O 560R 6x2 Está lá o comboio Espero que vocês Estejam curtindo Está bom demais Trazer Esse conteúdo Especial Para vocês Que transporta O Brasil De verdade Olha só O 370R Caminhão de cavalinho De entrada Para o transportador Brasileiro A P280R Olha só As mulheres no comando É isso aí A força das minas Do transporte Mais um super Ali atrás O pessoal Está se ajeitando Para poder Seguir viagem Para a Fenatran 2024 E você Você vem comigo Aqui com o Léo Doca Ao vivo Direto Das ruas De São Bernardo Atrás Desse comboio Aqui ó Olha só Você que entrou agora Você está ao vivo No Transporta Brasil Trazendo Essa exclusividade Para você Que transporta O Brasil De verdade A gente não se cansa De ver caminhão Coisa mais linda Do mundo Olha só Que da hora Viu gente Poxa vida Aproveitar Para mostrar os detalhes Do caminhão Já que a gente está aqui Olha só Olha aquela unidade Ali ó Do lado do tanque Aquilo ali É o Full Que é uma unidade De otimização Do combustível Que não deixa Desperdiçar Nenhuma gota De combustível Ela otimiza A utilização Do diesel E isso aí É uma exclusividade Da plataforma Super Da gama super Dos caminhões Da Scania É isso aí Lorenzo Mulherada Está demais Pedro Nunes Entrou aqui Com a gente Boa noite Boa noite Sejam bem vindos Estamos aguardando Aqui o pessoal Se organizar Para fazer A retomada Da viagem Para Fenatran 2024 Olha só O Vitor Martins Perguntou Na última Teve o 770 Esse ano Não vai ter Nenhum especial É surpresa Rapaz Você vai ver Isso lá na Fenatran Já posso Dar um spoiler Vai ter V8 Sim Hoje ele não Está aqui Porque o V8 Ele vai ser Transportado Na prancha Numa outra Ocasião Para A Fenatran Olha só O Everton Começou a seguir Valeu Everton Muito obrigado Fernando Madeiros Mandou aqui Scania Garantia de sucesso Show de bola Galera que Transporta o Brasil De verdade Está aqui ao vivo Com a gente Com a gente No Transporta Brasil Nessa ação Exclusiva Do Transporta Brasil Para você Que é fã De caminhão Para você Que curte Essa paixão Que é a Scania E a gente Está aqui Óbvio Nessa noite De terça-feira Trazendo Essa exclusividade Para vocês Está aí o R540 Plus Caminhão Do Agro Caminhão Para puxar Composição De nove eixos Vamos ver O que nós temos Aqui ó Com a gás Né O G460 Movido a gás Olha só Autonomia Estendida Tem esse mochilão Aqui Esses cilindros O pessoal pode falar Ah mas o cilindro É perigoso Não senhor Esse cilindro aqui ó É feito De revestimento De Kevlar Que é um material Militar Que é hiper Resistente E Muito seguro Esse caminhão aqui Tem mais de 600 Quilômetros De autonomia E aqui no final Da fila ó Olha só Uma P280 XT Light Construction Foi um lançamento Da Scania Para o segmento De construção leve É isso aí Bom demais Estar com vocês Vamos dar mais uma olhada Aqui no caminhão a gás É Scania é sinônimo De segurança Com certeza Lorenzo Com certeza Olha só Vamos voltar aqui Para o comecinho Da fila Vamos ver só Esse ronco Galera Isso aqui é música Para ouvir da gente Na Tup Pelo chassi Pelo chassi rígido De viagem Bora lá Partiu Partiu FENATRAN Bora lá Aí Obrigado a vocês Vocês que estão Aqui ao vivo Lá atrás Lá atrás Bom demais Está aqui com vocês O Transporta Brasil Ao vivo Direto de São Bernardo Do Campo Já rumo A rodovia dos imigrantes Para mostrar para vocês Esse comboio Dos caminhões Scania Para a FENATRAN 2024 Conteúdo Exclusivo Você só vê aqui No Transporta Brasil Viu Olha só que legal Gente Noite de terça-feira 11 horas da noite E nós estamos como? Estamos aqui Vendo caminhão Indo para a FENATRAN Nessa ação especial Muito obrigado A Scania Por proporcionar Para a gente Esse momento tão incrível E olha Muitos desses caminhões Aqui Estão encomendados Viu gente Porque a FENATRAN É uma feira De negócios Acontecem muitos negócios Lá O pessoal Aproveita Para fazer a compra Dos caminhões Daí E Scania Scania é paixão Olha o grande Super Legal demais Né? Eu espero que vocês Estejam gostando Viu? E se está gostando Senta o dedo No coraçãozinho Aí Manda like Para caramba Para a gente Para o pessoal Ver que O povo do caminhão Tem poder Né? Tem poder de comunicação A gente está unido Aqui Olha só Quem que está no super? Outra master driver Outra mulher no comando A gente é bom demais É bom demais Olha aí Pessoal Estão se reposicionando De novo Parou aqui No farol Esperando o comboio Se reagrupar E assim E assim E como eu estava dizendo Pessoal Isso aqui É uma operação Complicada Viu? Bastante complexa Viu? Juntar 10 caminhões Assim Para rodar Pelas ruas E ir até O São Paulo Expo Com segurança Demandou Uma equipe De mais de 30 pessoas Que Estão fazendo Esse trabalho Aqui com maestria Vocês sabem A equipe De master drivers Da Scania É incrível São os melhores Motoristas De caminhão Do Brasil Pessoal Que Transporta Com cuidado Pessoal Que conhece O caminhão Com a palma Da mão deles E eles estão fazendo Na ponta dos dedos Esse trampo De levar Esses caminhões Olha só Esses fatores Ficaram lindos Eu também achei Viu? Olha As luzes estão lindas A cara Dos caminhões Essa nova geração Que foi lançada Em 2018 No Brasil Quase que juntinho Com a Europa Trouxe um desenho Especial Diferente Um caminhão Que traz Uma aerodinâmica Muito boa E vamos lembrar Que os caminhões Da Gama Super Trazem Uma economia De diesel De mais De 28% Em relação A linha PGR É muita economia Galera Olha só Olha pra Temos um hermano Aqui ó Tita Que hermoso Caminhão Saludos Desde Brasil Muitas graças Por estar conosco Olha só Que legal Temos uma galera Internacional Aqui com a gente Muita gente online Ainda aqui Conosco Nessa noite Especial De terça-feira Aguardando aí O início Da FENATRAN E como é que a gente Faz a nossa Contagem regressiva Assim ó Na rua Mostrando o caminhão Pra vocês Mostrando esse Comboio Olha só Sou aí de Argentina Saludo Irmão Saludo a todos Os argentinos Com esses Irmãos Muitas graças Bem-vindos Bem-vindos A Transporta Brasil Que legal Viu Bom demais Ter o galera Da Argentina Aqui com a gente Nossos irmãos Que transportam Também Com muito carinho Galera que curte Caminhão também Tenho certeza E ó Segue o comboio Ó O carro madrinha Tá ali na frente Olha só Com todo respeito Scania Mas aí ele citou Outra marca aqui Tudo bem É que hoje É dia da Scania Rapá Hoje é dia Deixar os caminhões Aqui ó Isso aí Vamos esperar aqui A galera passar Pra mostrar pra vocês Ó Tá aí ó O comboio Da Scania Brasil Rumo a Fenatran 2024 Se Deus quiser Nos dias 7 e 8 Estarei na Fenatran Fernando Vamos tá te esperando lá Viu Passa no stand Da Scania Pra você tirar as fotos Com os caminhões Pra você Encontrar o pessoal Lá O pessoal Que transporta o Brasil De verdade E claro Que você vai conseguir Fazer Uma experiência Muito legal Viu Vai ter Várias coisas Divertidas Muitas coisas legais No stand No stand No stand da Scania Porto Brasil Porto Brasil Porto Brasil de verdade Com a gente Aqui pelas ruas De São Bernardo Do campo Já estamos chegando Pertinho Do acesso A imigrantes E vamos que vamos É isso aí galera A Scania Rapaz O cara é transportador Congratulaciones Tinta Olha só O Tânio escreveu Scania do meu coração Com certeza vai ser O primeiro stand Que eu vou visitar O Fernando tá falando Aqui ó Faz parte do grupo Apaixonados por Scania Isso aí Alemão Seja bem vindo Boa noite pra você Boa noite Davi Chagas Giovanni Roque Douglas Pastor Vitão Aê Vitão Valeu Véio Tamo perto da sua casa Já passamos Valeu Vitão Ana Paula Caminhoneira Melhor de todas Cadê ela Tá aqui Num desses aqui Tamo junto Mano Que legal Ter vocês aqui Com a gente Viu Tá aí ó O comboio Tá se reagrupando Novamente Ó Vitão Os boiães Tem peso Na live prestigiando Salve salve Os boiães Valeu família Será uma feira de sucesso Mas com certeza Ó pra você que não sabe Ó a Fenatran Nesse ano Ela vai tá 20% maior Do que no ano De 2022 Pra vocês terem uma ideia Esgotaram os espaços Da Fenatran No meio desse ano O pessoal vendeu Que nem louco O espaço na Fenatran E claro que a Scania Lá desde o ano De 2022 Já conseguiu Garantir o espaço Dela né Olha só O Hélio São quatro carros Vitória da Conquista Salve salve Vitória da Conquista Que legal Viu Olha só Vitão fez também Com a gente Você lembra Vitão Aquela vez A Fenatran Era no IMB E o Vitor Participou com a gente Deu a maior força No transporte a Brasil Ó o Ramos Mandou aqui ó Pedro Ibino Mas não é uma cilada Viu Ó a Cristine Melhor Fenatran Com os melhores caminhões Sempre É isso mesmo O Ramos Jean Rafael Adoro caminhões Rapaz Eu também Eu não adoro Eu sou louco Por caminhões Eu amo É a minha vida É bom demais Estar aqui nessa noite De terça-feira Com vocês Ao vivo Vamos nesse trajeto Aqui Trazendo O comboio Da Scania Para a Fenatran 2024 Ó o Wagner Colocou aqui ó Estaremos com 18 veículos Na feira É É rapaz Aqui a gente Está acompanhando Dez Dez caminhões Que estão indo direto Para a Fenatran E aqui a gente Já está chegando Está na estrada Samuel Eisenberg Já chegando Pertinho Do acesso A rodovia Dos imigrantes Ó o comboio Está aí ó O pessoal Piscando luz Bozinando para você Que transporta o Brasil De verdade Já já A gente vai acessar A rodovia Dos imigrantes Importante Ligação Entre a região Metropolitana De São Paulo E o litoral O Porto de Santos O litoral A Baixada Santista Olha só A Samuel Eisenberg Está lindona mesmo Mudou né cara Deu uma melhorada Outro dia até me perdi Aqui rapaz Olha só O Corujinha 26 Top Top Scania Valeu demais Corujinha Por estar com a gente Viu Clube de Libras Da AAC Está aqui com a gente Também A Fê Tossan Ou Fê Tossan Ou Fê Obrigado Boa noite Fê Valeu demais O Celinho Guincho 120 Entrou aqui com a gente Também está online E a gente já está aqui Acessando a rodovia Dos imigrantes Olha o super aí Olha o scanner super É muita emoção Galera Estar aqui com vocês Nesse trajeto Que só o transporte ao Brasil É capaz Até os motocas Estão com a gente É isso aí Agora a gente vai Seguir aqui Pela rodovia dos imigrantes A gente vai Meter marcha um pouquinho Para frente Para se Distanciar um pouquinho Dos caminhões Para quê? Para pegar eles também Fazendo Mais uma passagem Para você Com o seu próprio deleite Para você curtir aí Esse compõe completo Da Scania Rumo a Fenatran 2024 Olha só Cristine Os caminhões Mais injetosos Eu concordo com você Viu? Essa live aqui É exclusiva Da Scania Exclusiva Do Transporte do Brasil O Malek Bigler Entrou aqui Olha só Fê Direto de João Pessoa Eeeh Rapaz Muito legal Tomando doco Na câmara fria É isso aí Olha só Galera da geladeira Deitada Todo o meu respeito Jardim Calux Posso fazer uma Scania Valeu demais É muita emoção Viu? Mano Estou arrepiado também Isso aqui Além de ser Massa demais Isso aqui é muito Rock and roll E ó Isso aqui só foi possível Graças A Scania Brasil A Scania Brasil Na nossa parceria Com a Scania Na Fenatran Olha só Ives Vocês são incríveis Meu pai está por ali Aproveitem Muito obrigado Olha só Valeu demais E o Wagner Camargo Está aqui com a gente O Paulo Gordão Está aqui com a gente A Vanessa 129874 Também entrou aqui Para assistir A nossa live Agora ó A gente vai se adiantar Um pouquinho Para fazer Vamos esperar A gente vai se reabrupar E nós vamos meter Marcha aqui Com a produção Do Transporta Brasil Sem a qual Eu não vivo Sem a qual Eu não faço O meu trabalho Muito obrigado E a gente vai Parar um pouquinho Ali no acostamento Para mostrar Para vocês Esses caminhões Passando pela rodovia 12 imigrantes Rumo ao São Paulo Ex Então olha aí Olha aqui O São Paulo E rapaz É o carrinho Demais da conta Viu Vamos comigo Vamos comigo Vamos meter marcha aqui Para a gente Parar um pouquinho Ali no acostamento E mostrar para vocês Vamos ultrapassar Esse Voyage Aqui Aquele ali Que está com o pisca Ligado É o carro madrinha É o líder alfa Do nosso comboio E agora a gente vai Dar uma ultrapassada Nele Para a gente Parar no acostamento E mostrar para vocês Ângelo Lastre Boa noite Angelão Seja bem-vindo Muito obrigado Por estar conosco Vamos lá Vamos dar uma distanciada Aqui Você está na rodovia Dos imigrantes Com o transporte a Brasil Ao vivo Trazendo para vocês Nada mais Nada menos Do que O comboio Da Scania Rumo a Fenatran 2024 Vamos parar aqui No acostamento Seguir os procedimentos De segurança Vamos ligar o pisca-alerta Para a gente ver Esses caminhões Passando mais uma vez É isso aí Para você que transporta O Brasil de verdade Olha lá Olha eles aí Na rodovia Para você que transporta O Brasil de verdade Vitão Vai estar lá com a gente É o nosso convidado Do transporte a Brasil A sua credencial está na mão Viu mano É isso aí Vitão que agora está no ramo Dos investimentos Muito legal Viu cara É um cara que É rock and roll É um cara muito inteligente Manja de vídeo É nóis Está aí ó Na escuridão Mas mostrando para vocês O comboio Da Scania Rumo ao São Paulo X Olha eles aí Nessa faixa aqui Para você que transporta O Brasil de verdade Olha que emoção galera Ao vivo No Instagram Para você Com exclusividade Alemão Boiane Olha só Eu não sei qual que a Ana está não Cara Eu acho que ela está no super Eita Nois rapaz Os tops tops É isso mesmo Olha só os caminhões da Scania Chegando na Feratran Bora lá Bora seguir esse povo Vamos de novo aqui embarcar E vamos meter marcha Direto Para o São Paulo X Agora nós não vamos mais parar não Viu galera Vamos meter marcha direto Que a gente vai pegar A chegada deles Na Fenatran E olha É um procedimento Cara Muito Muito complexo Viu Ó Boa noite Ó Valeu demais Galera de Cuiabá Mato Grosso Aqui com a gente Centro-Oeste em peso Orgulho Orgulho de ser Scania É verdade Viu Também Scania é uma grande parceira Do Transporta Brasil É uma marca de caminhões Que além de transportar O Brasil Apoia a imprensa Apoia a comunicação Dos caminhões E isso aí A gente valoriza demais Viu Aí ó Olha só O XTzinho O Scania Light Construction Foi Lançado agora Estamos passando Um por um Com eles aqui ó Vamos dar um abraço Para a Ana Paula Motorista do Petru Que assustaram É isso aí Valeu demais Galera Ó Fica bem emocionado Cara Eita Grande Ítalo Muito obrigado Viu Ó Mandou aqui ó O Leonardo é um dos caras Mais sensacionais Que isso Fica até sem graça Que Deus me deu a honra De conhecer E você também Cara Um abraço Para o Ítalo Goulart Que é um cara incrível Um abraço Para você Cara Um abraço Para a Paraguaçu Paulista Um abraço Para o estado de São Paulo Para todos os estados do Brasil Vamos que vamos Olha só Olha só o Antônio Trabalha com Scania Olha só Que legal A Ana tem fã No Brasil inteiro É verdade Estamos aqui tentando Fazer um enquadramento Ao mesmo tempo Que a gente lê Os comentários De vocês Salve Boa noite Seja bem-vindo Moisés Paiva Está aqui com a gente Também Estamos mantendo Uma saudinha Esse aqui Viu Esse aqui é o 6x2 Eita nóis Na Escolta Acompanha a live Aê Valeu Galera da Escolta A Ana está nesse aqui Não é no Detruginando 6x2 Olha ela aí Aê família Fuitão aí Essa menina é demais Olha ela aí Obrigado galera Por estar com a gente Ana Paula Na pressão Sensacional Muito obrigado Família Por estar aqui Parabéns A todos os envolvidos Olha Parabéns A gente vai A Escolta Obrigado A gente está aqui Se esperando Eu sou Um simples repórter Que segura a câmera E vai trazendo Para vocês Essas maravilhas Olha só Que legal Transporta Brasil Na FENATRAN 2024 Junto com a Scania Fazendo esse momento De emoção Olha só A galera Ela está começando A seguir nós aqui Olha lá Olha o comboio Se reagrupando Vai ser um sucesso Na FENATRAN Eu não tenho A menor dúvida Viu Ela é top demais Com certeza Olha lá O pessoal Está se reagrupando A gente já está Bem perto Viu Do São Paulo Expo Estamos nos aproximando Faltam poucos quilômetros Vamos de novo Vamos de novo Eles Aí ó Transporta Brasil Com a Scania Com a Scania Na FENATRAN Transporta Brasil Com aquele capricho Fazendo jornalismo De verdade Para vocês Que merecem Ter esse conteúdo Sobre caminhões Olha só o comboio da Scania Que legal Que legal viu É a família Do transporte brasileiro Deraldo Seja bem-vindo Carlos Seja bem-vindo Galera entrando aqui Em peso Para acompanhar A nossa live Com o comboio Da Scania Para a FENATRAN 2024 Boa noite Vamos lá Vamos meter marcha Seguimos aqui Com vocês Estamos chegando Viu pessoal Eu já estou ficando sem voz Eu estou parecendo Aqueles Locutor de futebol Que falam o tempo inteiro Ha ha Bom demais Que experiência Viu Olha só O Márcio mandou aqui Um grande sonho realizado Fazer parte desse time É rapaz Bora Scania É um sonho mesmo Vamos que vamos Olha o super aí Grande Angelão Excelente trabalho Obrigado Viu Segunda-feira a gente se vê Com certeza Segunda-feira a gente vai estar lá Já às nove e meia da manhã Acompanhando as coletivas Acompanhando as novidades Olha só É de graça Viu É de graça A entrada para a FENATRAN É gratuita Paga o estacionamento Só Mas dá para você ir para lá De metrô Você desce na estação Jabaquara Da linha azul Do metrô de São Paulo E aí Ou você pega um transfer Para a feira Ou você vai a pé mesmo Cara Porque é um quilômetro e duzentos metros Eu já fiz esse trajeto algumas vezes A pé É tranquilo Viu Olha só Mais top Mais top É top demais Top demais Bruno Santos Seja bem-vindo A nossa transmissão ao vivo Do Transporte a Brasil Para a Scania Olha eles aí Direto da rodovia dos imigrantes Os principais reis rodoviários do Brasil Para você que transporta o Brasil de verdade Olha só Transpossegue a cooperativa mais completa do Brasil Olha só o Jefferson fazendo a propaganda dele aí Valeu demais por entrar aqui Está aqui com a gente Está dando seu recado Viu Jefferson Legal demais Olha só Que alegria Viu mano Olha Que noite Inesquecível Muito obrigado Scania Brasil Muito obrigado por proporcionar Esse momento tão especial Para a gente Podendo trazer aí para vocês Essa transmissão Viu O Juquinha entrou Muito obrigado Valeu Juquinha Seja bem-vindo Rafa Merotti O standard da Scania Vai estar top demais Eu tenho toda a certeza disso Tenho certeza Está aí o Super Eu não me canso de olhar para esse caminhão Viu Vamos falar um pouquinho do Super O Super é um caminhão Que trouxe uma revolução Na motorização a diesel Quando virou a chave para o Euro 6 A Scania foi lá e pensou Eu não vou só fazer o mesmo motor Com o sistema De tratamento de emissões Euro 6 Eles foram lá e inventaram um motor novo E qual que é o resultado disso? Um bloco extremamente forte Com cabeçote diferente Porque ele trabalha com altíssima pressão E aí com isso Com essa altíssima pressão Com essa nova arquitetura de motor Eles conseguem entregar uma economia De mais de 28% No diesel No consumo do diesel E além disso Eles ainda tem um sistema exclusivo Que é o FOU Que é o Fuel Optimizing Unit Uma unidade de otimização de combustível Porque você sabe Muitas vezes Muitas vezes Não Todas as vezes O diesel fica lá no fundo Do tanque Lá Sem ser utilizado Fazendo peso no caminhão E a Scania Solucionou esse problema Para o transportador Com o FOU Que é uma unidade eletrônica Que tem um sistema de filtragem De bombeamento Desse diesel Para pescar o diesel No fundo do tanque E trazer ele para o consumo Trazendo economia E otimizando o uso desse diesel Olha só Jefferson Quando estivermos na marca uma Vamos marcar uma live junto Vamos apresentar Opa, por favor Vamos conhecer os cooperados de vocês Legal demais, viu? Além do FOU A gama Super da Scania Traz as novas caixas Opticruz G25 e G33 E o que ela tem de novo? E olha, essa caixa aí Não tem só no Super não, viu? Essa caixa tem Marchas de tanto Uma marcha super reduzida Que é a Crawler Que tem uma redução De mais de 20 vezes E lá na última marcha Na décima quarta Ela tem um overdrive Que deixa o caminhão rolar Super tranquilo Sem gastar uma gota de diesel Ou seja Na mesma transmissão automatizada Você tem uma marcha super reduzida Com torque absurdo E lá no final Você tem uma marcha Que deixa o caminhão rodar livre Com uma relação Menor do que um Olha só Super plus Sem pesar do off-road Todos juntos Na Scania Na Fina Trans É isso aí, Lana Muito obrigado, viu? Valeu demais Ó, pediu pra falar aqui, ó Já ouviu falar do Scania elétrico? Já sim Olha só, Rafael A Scania tá lançando no Brasil O caminhão G33 Que é um cavalo mecânico Movido a baterias Que vai transportar o Brasil de verdade, viu? Foi um projeto feito pela Scania Global E que foi feito especialmente no Brasil Esse caminhão tá vindo pra Frenatran também Como é elétrico Ele tá vindo de prancha Aqui durante a semana Ele vai ser trazido pra feira E o que que esse caminhão traz de especial? Ele traz uma bateria MMC De níquel, cadmio e cobalto e manganês Que tem uma alta densidade energética Fazendo com que ele tenha mais densidade Mais autonomia pro transporte brasileiro E ele foi homologado aqui pro nosso Brasilzão Numa cabine especial Pra que seja condizente com a lei da balança E ele vai tá lá na Frenatran, viu? A gente conheceu ele na prévia da Frenatran Alguns dias Eles fizeram um evento no interior de São Paulo E o caminhão tá lindão, viu? Incrível Além disso, os caminhões da Scania Estão trazendo uma nova arquitetura eletrônica O que que significa isso? Todo sistema eletrônico da Scania Está com uma novidade que é Ele é blindado contra hackeamento Contra cyber-ataques Além do que, ele tá preparado Para as novidades eletrônicas Porque, ó Além de tudo isso A partir de abril do ano que vem E agora já na Frenatran Vocês vão encontrar os caminhões da Scania Com o painel digital O cluster digital Olha aí, ó O painel digital da Scania Que traz mais de 77 funções Dá para você configurar o seu painel O tipo de consumo O tipo de rodagem que você faz Eles continuam trazendo O Scania Driver Assist Que traz algumas instruções Algumas dicas para o motorista Fazer a sua rodagem Do jeito mais econômico possível E todo esse sistema Gera relatórios Do Scania Fit Para você poder Acompanhar a sua frota De forma conectada É claro E fazer um relatório da sua frota Sabendo qual motorista Fez a melhor performance Onde o motorista pode melhorar Ou seja A Scania Tá demais, viu galera? Além de tudo isso Eles estão lançando Um aplicativo novo Para você poder fazer Esse monitoramento Que traz o sistema Como se fosse um game Como se fosse um jogo Para os motoristas Fazerem uma competição saudável E entre si Eles vão elevando O nível da rodagem Trazendo sempre mais eficiência E sempre mais economia Para o transportador brasileiro Olha só galera Estamos chegando Olha só Estamos aqui no final Da nossa rodagem Muito obrigado a vocês Que acompanharam aqui Todo o nosso Trajeto Entre a fábrica Da Scania E o São Paulo Expo Estamos aqui no quilômetro 1 Da rodovia Dos imigrantes Na alça de acesso Vamos entrar ali No acesso Dos caminhões E eu trouxe vocês Aqui com muito prazer Com muita alegria Leo Doca na área Transporta Brasil Trazendo para vocês O comboio Da Scania Para Fenatran Que lindo Que lindo ver vocês Aqui com a gente É um privilégio A Ana Claro Arrebentou Veio aqui Trouxe o caminhão Na ponta dos dedos No capricho No amor E olha só pessoal Olha a Fenatran Chegamos Chegamos Sejam bem vindos A Fenatran 2024 Quem que é o primeiro A chegar aqui É o Transporta Brasil Com a Scania Estamos chegando Olha só Está aí o estacionamento Olha o pavilhão Ali para o outro lado Olha só Muito bom Vamos desembarcar Olha só Chegamos Vamos mostrar para vocês Aqui a última etapa Os caminhões chegando Se perfilando Olha que comboio mais lindo Que emoção Que emoção Que momento galera Um por um Os caminhões vão chegando Aqui no estacionamento Do São Paulo Expo Chegamos em segurança Fizemos uma boa viagem Sabe por quê? Porque a gente veio de Scania Rapaz Valeu demais Olha só Um por um Vão chegando aqui Uhul Para você que transporta O Brasil de verdade A Scania Brasil Inaugurando A Fenatran 2024 Parabéns para os Master Drivers Eles são realmente incríveis Vamos finalizando essa noite especial Com essa imagem maravilhosa Esses caminhões que transportam O Brasil de verdade Scania Brasil Na Fenatran 2024 Está aí ó Prometemos E cumprimos Fizemos o trajeto de São Bernardo Até o São Paulo Expo Com a Scania Com o comboio Os caminhões Que vão ser as estrelas Da Fenatran Da Fenatran 2024 Gama Super Gama Plus Semi-pesados XT Os caminhões a gás Caminhão elétrico V8 Tem para todos os gostos Gama Plus Muito obrigado! Música Está aí para vocês o show de caminhões da Scania Muito obrigado a você que assistiu até aqui Muito obrigado a equipe Scania Brasil Aos Master Drivers Valeu demais em nome do Transporta Brasil Eu quero agradecer toda a Scania Brasil Por proporcionar esse momento tão especial Olha lá! A Fena Tranta está lá! Chegamos! Valeu demais! Eu espero ter vocês aqui com a gente Essa semana Missão cumprida pessoal! Chegamos! Muito obrigado a você que transporta o Brasil de verdade Que ficou com a gente ao vivo Que deu like, que comentou Está aí ó! Missão cumprida! Da equipe de Master Drivers da Scania Como sempre, sensacional! E eu vejo vocês na Fena Trant! Muito obrigado galera! Obrigado também! Viu? Valeu pessoal! Um beijo para você Lano! Um beijo para todo mundo da Scania! E olha só! Para a gente fechar aqui ó! Com essa imagem maravilhosa ó! Está aí ó! Scania Super! O caminhão mais econômico do Brasil Vejo vocês na Fena Tranta segunda-feira Não se esqueçam de transportar o Brasil com carinho e com amor Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo Boa noite!